E aí, Vitória! Tô chegando, Nino da Vileira! Que maravilha! Que coisa linda! Diretamente de Vila Isabel! Essa parte que me emociona! Vem comigo, lindo de Vila Isabel! Chega brincando bateria! Adoro, adoro! Olha a Vila! Vamos lá, gente! Festejando E guardar saber o que me criava Ao renascer Ao renascer sou Dionísio, o Deus barco Na fantasia semeando amor Me entrega seu corpo E vamos por aí, a carne é fraca Vou te seduzir Juntos pelas ruas A vergonha toda tua Minha alma quer paz A pele e prazer Vem gozar a liberdade Em rituais Saciar essa vontade Nos festivais Sagrado! Sagrado e profano Divino e humano Eu vou é meus ancestrais Eu já caí, mas não perdi a fé Valei-me, padre Eu aqui estou de pé Bendito seja aquele que acredita A vida é muito mais do que eu já caí Eu já caí, mas não perdi a fé Valei-me, padre Eu aqui estou de pé Bendito seja aquele que acredita Meu presidente Luiz Guimarães Um abraço, Paulo Oxalá, Jesus Em junho é barraca pro santo Outubro é a porta na mão Brasil que é nativo, espelho, estrela e coração Nem a morte vai tirar o que há de bom em mim Quero ouvir, quero ouvir! A felicidade além do fim Quem sabe tudo não se acaba com a cadeira Meu diretor de carnaval Deus barco vira ser pereira Deus barco vira ser pereira A vila é do povo O povo é a vila O meu samba é pra você Que tem fé nessa paixão E me aplaude na multidão A vila é do povo O povo é a vila O meu samba é pra você Que tem fé nessa paixão E me aplaude na multidão Festejando Festejando Cantando, meu povo Alguém nasceu Eu te amizo O Deus barco Na fantasia semeando amor Me entrega a seu corpo E vamos por aí E o que que tem? Vou te seduzir Juntos pelas ruas Minha alma Minha alma A pele prazer Vem gozar Vem gozar Vem gozar Vem gozar a liberdade mais bonita, eu já caí, mas não perdi a fé pra mim me padroeiro aqui em torno de fé bem de tudo que ele quer acreditar seque o cortejo da alegria caminhos de flores, axé do país curando as dores sua cicatriz olhe no céu, me está aí filha, que nos chalá, Jesus alô minha velha guarda minha harmonia o mundo é a conta na mão Brasil, que é nativo aquele abraço minha morte vai tirar o que é de bom em mim a felicidade a felicidade além do fim que sabe tudo, não se acaba quarta-feira meu barco vira Zé Pereira canta minha comunidade meu barco vira Zé Pereira a vila é do povo o povo é a vila o meu samba é pra você que tem fé nessa paixão e me aplaude na multidão a vila é do povo o povo é a vila o meu samba é pra você que tem fé nessa paixão e me aplaude na multidão o meu samba é pra você o meu samba é pra você que tem fé nessa paixão e me aplaude na multidão o meu samba é pra você o meu samba é pra você que tem fé nessa paixão e me aplaude na multidão adoro essa parte que me emociona o meu samba é pra você o meu samba é pra você o meu samba é pra você que tem fé nessa paixão e me aplaude na multidão e me aplaude na multidão e me aplaude na multidão e me aplaude na multidão